A matriz divina é a rede de energia que conecta o nosso universo, constituída de uma rede de filamentos muito semelhantes àqueles presentes no nosso cérebro. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que existe um lugar que é pura energia, onde todas as coisas têm início. Recentes descobertas destacam a evidência que existe realmente essa matriz de Planck, e ela é chamada de matriz divina. Planck afirma que essa matriz é a origem das estrelas, das rochas, do nosso DNA, da vida e de tudo que existe. Microscopicamente não há nada natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos em um universo de vibrações e nossos corpos são constituídos de vibrações, de energia que nós emanamos constantemente. A ciência já provou, através da física quântica, que estamos todos conectados através de nossa vibração. Experimentações científicas demonstraram que nosso DNA muda com as frequências produzidas pelos nossos sentimentos e emoções, ou seja, através de vibrações. Isso ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Essa poderosa energia parece ser uma rede estreitamente tecida que conecta toda a matéria, e ao mesmo tempo podemos influenciar essencialmente essa rede de criação por meio de nossas vibrações. Os experimentos comprovam também que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas no ambiente que nos cerca. Isso tem um profundo significado. Possuímos muito mais poder do que imaginamos. Todos nós já ouvimos falar desse poder que possuímos, principalmente através da Bíblia. Mas essa afirmação quase nunca passou de citações que, dos iasvalos, mas de certa forma não nos convenciam. Mas afinal, o que é o efeito Isaías? Tudo começou com a descoberta de um antigo manuscrito, o Grande Código Isaías, e outros textos essênios nas cavernas de Kinoan, no Mar Morto, em 1943. Atribuído ao profeta Isaías, parece ter sido escrito há mais de dois mil anos, e descreve tudo aquilo que a ciência quântica começou a compreender só há poucos anos atrás, ou seja, a existência de muitos futuros possíveis para cada momento de nossas vidas, que na maioria das vezes escolhemos de forma inconsciente. Cada um desses futuros encontra-se em estado de repouso, esperando ser despertado com as nossas decisões feitas do presente. O Código Isaías descreve com precisão essas possibilidades em uma linguagem que só agora começamos a entender. Isaías descreve a ciência que nos ensina como escolher o tipo de futuro que queremos experimentar, a partir da declaração do manuscrito, ao qual se atribuiu hoje como efeito Isaías. Com exemplos simples e claros, Greg Bradley nos refere que existe uma tecnologia muito usada nos tempos antigos, que foi dispersa no quarto século, como resultado do desaparecimento e destruição de livros raros, ou relegados às escolas de mistérios. Mas que agora, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, estão reaparecendo. É uma tecnologia muito simples, conhecida universalmente com o nome de oração. Aplicando corretamente, é possível obter coisas extraordinárias, além da imaginação humana. A maioria pode crer, senão os milagres passariam a ser simples fatos cotidianos, e não somente uma exceção. Com essa tecnologia, nós podemos realmente mudar o mundo. Os manuscritos achados no Mar Morto, ao que se atribuiu o nome de efeito Isaías, é de uma importância considerável para a humanidade dormente, que até os dias de hoje, muitos ainda vivem à mercê de forças espirituais aleatórias, entregando o poder de seu destino nas mãos de qualquer outro ser, menos em si mesmo. Nos mostram que nas mãos da humanidade, se encerra um enorme poder, à espera de ser utilizado, mas que ainda não conhecemos. Explica, por exemplo, como podemos escolher qual futuro desejamos experimentar em sã consciência, revelando as chaves sobre o nosso papel como criadores de nossa realidade. Entre essas chaves, encontra-se as instruções de um modelo perdido de oração, que a ciência quântica moderna sugere como o poder de curar nossos corpos, trazer a paz duradoura no mundo e até mesmo prevenir as grandes tragédias climáticas que a humanidade poderia enfrentar. Mas em que consiste essa tecnologia de poder da oração? Em que base se apoias para que seja eficiente? Greg Braden diz que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade de que existe um novo campo de energia acessível e que nosso DNA se comunica com os fótons por meio desse campo. A chave para obter um resultado entre os muitos possíveis já existentes reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já foi criada e já está acontecendo. Vendo as orações desse modo, como o sentimento, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz tal sentimento. Viver como se o futuro de nossa prece já estivesse a caminho. A partir dessa perspectiva, nossa oração, que é baseada nos sentimentos, deixa de ser algo por obter e converte em acessar o resultado desejado que já está criado. Com as palavras do seu tempo, os essênios, os primeiros suspeitados de serem os responsáveis da conservação do conhecimento originário nos lembram que toda oração já foi atendida. Qualquer resultado que podemos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto de criação que já foi criado e existe no presente um estado adormecido de possibilidades. Dessa forma, o futuro não é determinado, estabelecido, mas pode ser também alterado. Os essênios tinham uma visão holística da vida e, justamente por isso, consideravam os desequilíbrios da Terra como um espelho dos desequilíbrios do corpo físico do homem. Mesmo as catástrofes naturais, as mudanças climáticas, são espelhos de grandes mudanças que estão ocorrendo na consciência humana. O ponto de escolha é a possibilidade da abertura de um vácuo, de uma ponte que permite mudar o caminho passando para outro resultado que se encontra em outro caminho paralelo. Em um certo ponto, nos encontramos em uma bifurcação que nos permite obter um resultado ao invés de outro. Por exemplo, se eu passo por um corredor, posso escolher entre entrar nas salas que estão à direita ou à esquerda, mas só no final do corredor posso sair e mudar de rumo e encontrar uma encruzilhada. A nova física admite que a experiência ou mesmo a mera observação do cientista modifica aquela realidade. Isso nos leva a crer que se hoje em nosso presente formos capazes de introduzir uma pequena alteração, podemos então escapar do efeito das profecias negativas, como já aconteceu como resultado de uma concentração de energia de pensamento coletivo. Usando o pensamento, sentimento e emoção unidos em nossa oração, podemos atrair os pontos de escolha e mudar os resultados previstos. Tudo isso, no fundo, nos leva à conclusão de que há uma profunda ligação entre nossos pensamentos coletivos, nossos sentimentos e nossas expectativas sobre a realidade externa. Essa forma de pensar era inerente à visão da vida dos essênios, como se revela nos escritos dos essênios de 2.500 anos atrás, aos quais refletem a ideia de que os eventos externos são o reflexo de nossas mais profundas crenças internas. Se o pensamento, o sentimento e a emoção não estão alinhados, não há união. Portanto, se cada padrão se move em uma direção diferente, o resultado é uma dispersão de energia. Pensamento, emoção, sentimento são a chave da tecnologia da oração e no interior de nós mesmos devemos experimentar e sentir o que queremos realizar no exterior. Precisamos sentir isso no corpo, nos pensamentos e sentimentos. Podemos dar o que temos, podemos expandir para fora de nós o que somos. Aquilo que desejamos deve realizar de forma contemporânea no pensamento, no sentimento e no corpo humano. O pensamento e emoção devem primeiro ser considerados de forma separada e depois em conjunto, porque o pensamento deve ser o sistema de orientação que direciona as nossas emoções. Pensamento, mesmo sobre a forma de imaginação, determina para onde direcionar a atenção e emoção. Emoção é a energia que nos faz ir na direção desejada, é a fonte do poder. Para Braden, nos extremos existem apenas duas emoções, o amor e a falta de amor, muitas vezes identificada como medo. Logo, se você não está no amor, você com certeza está no medo. E o medo atrai sempre aquilo que se teme. Sentimento é a união de pensamento e emoção. De fato, para experimentar um sentimento precisamos ter uma ideia e uma emoção. Então, o sentimento é a chave da oração, porque a criação responde ao mundo do sentimento humano. Então, primeiro, no efeito Isaías é importante entender e estar ciente dos pensamentos e emoções representadas por nossos sentimentos. Porque, às vezes, expressamos pensamentos que fundamentam emoções diferentes do que afirmamos. E assim, acabamos por realizar efeitos indesejáveis. Ou fazemos de forma que a nossa oração não funcione. Os pensamentos em si podem transportar certas expectativas, permanecendo potenciais desejos. Mas não são inértices e não foram acompanhados pelo poder da emoção. Muitas vezes, porém, a emoção que acompanha um desejo caminha na direção oposta ao nosso desejo. Mas não somos conscientes disso. Se, por exemplo, desejo uma melhor saúde, sob o pensamento da melhora, estou introduzindo o medo da doença, da pouca saúde que se tem. E essa emoção capacita exatamente o que se teme, a doença. Mesmo ao nível do pensamento, dizendo melhora, implicitamente me focalizo em não o suficiente. E se pensamos de não haver o suficiente, de forma inconsciente, os sentiremos infelizes, ansiosos. Isso tudo está descrito nesse efeito Isaías. É bom lembrar das palavras do Evangelho que diz, Quem quiser, pois, salvar a sua vida, de certa forma, vai perdê-la. Em Marcos capítulo 8, versículo 35. Isso pode significar que qualquer um que tenta se defender daquilo que pode prejudicar a sua vida, acaba focando a atenção justamente sobre o que se quer evitar, de certa forma, atraindo. Braden diz que nos mergulhamos na possibilidade da criação. Um sentimento em forma de imagem que é a parte da energia suficiente para desenvolver uma nova possibilidade. A chave desse sistema, no entanto, é que a criação restitui exatamente o que a nossa imagem mostrou. A imagem mostra a sopa da criação, onde colocamos a nossa atenção. A emoção que ligamos à imagem atrai a possibilidade da manifestação dessa imagem. Quando nós não queremos algo, uma emoção baseada no medo, nosso medo, na verdade, alimenta o que nós dizemos que não queremos. Porque só agora tomamos conhecimento desse poder. Até a Bíblia parece dizer que temos um poder desconhecido. E talvez, não por acaso, essa chave de leitura foi descoberta só em 1995. Em um momento em que poderia haver uma consciência suficientemente alta entre as massas que permite usar esse poder. A humanidade desenvolveu uma nova consciência planetária, graças à força da tecnologia da oração em massa. Greg diz que Deus é puro amor, é energia. E por ser energia, não morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares. E como somos a imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia. E hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. Vimos que, de forma genética, nosso DNA muda com as frequências que produzem nossos sentimentos. E que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam o ambiente de uma forma material. Produzindo transformações não só em nosso DNA, mas em todo o ambiente. Quanto mais amor deixamos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer em nossas vidas. Podemos conduzir todo o nosso planeta mediante nossos pensamentos positivos em conjunto, para o melhor futuro possível. Este é o verdadeiro sentido do efeito Isaías. O que é isso não acontece? Tchau, tchau.